Bem, nós estamos aqui no Astro, e eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Dipping, que é aquela versão chinesa do Linux chinês, que é muito bonito. Eu já tinha feito um vídeo, mas eu não consegui instalar um programa para gravar a tela dentro dele, ficaram vários vídeos, aí eu desisti de editar. Mas agora aqui, eu vou fazer no VirtualBox, se ele funcionar bem no VirtualBox, a gente mostra como é que ele é. Mas o segredo aqui, esse Linux Dipping, ele vai direto para a instalação. Então tem um truquezinho aqui, ele está dizendo que tem mídias aqui que não estão, ignorar. Bom, aqui eu montei aqui, do modo mais simples possível, em configurações. Eu fiz o Dipping e o armazenamento aqui, eu criei um disco, ele está com 32 GB, mas é virtual, né? E pus a ISO dele aqui na controladora IDE. Vamos iniciar, já pus no modo escalonado. Ele vai dizer que vai trocar para o modo escalonado, dá para ver melhor. Esse Linux, ele vai direto para a instalação, tem 5 segundos aqui, aí você aperta aqui e para o tempo. Vamos no Advanced Options. Você vê que ele está em inglês. Não tem, olha. É o mesmo, né? Então é o Dipping 2001 com kernel 5.4. Você aperta o Tab, vai vir aqui embaixo, olha. Está vendo, olha. O cursor está bem aqui, assim, olha. Nós vamos mudar aqui, está vendo, onde está escrito ZH. Nós vamos colocar PT. E aperta Delete. E aqui nós vamos colocar BR. Para mudar para português. Eu nunca fiz isso, mas vamos ver se ele vai, né? Ainda não iniciei. Aqui onde está Installer, olha. Poderia tentar Live USB, mas eu vou tirar aqui, olha. Pronto, vou deixar assim, olha. Live USB. Ok. É só apertar Enter, olha. Vamos ver se ele vai entrando aqui. Porque senão você tem que instalar o Linux sem testar. Enquanto ele vai, olha, já está funcionando, olha. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Enquanto isso, nós vamos ver outras informações. A gente vem aqui, olha. Eu vou aqui pelo Chrome. É que eu já tinha feito uma pesquisa antes, olha. Vamos aqui no Ubuntu. No canal tem um vídeo até de um sabor do Ubuntu, olha. Get to Ubuntu. Vamos clicar aqui, olha. Ela está em inglês. Vamos traduzir para o português. Essa é a página ubuntu.com download, olha. Sabores do Ubuntu, ou flavors, né? Ó, Ubuntu flavors. Vamos traduzir para português. Já está traduzindo, olha. Ubuntu Killing, ele usa essa interface do Deepin, né? O projeto Ubuntu Killing está sintonizado com as necessidades dos usuários chineses. Você pode ver no vídeo aí do canal. Deixa eu entrar aqui, olha. Feta Tutoriais. Aqui tem que demorar um pouco, porque aqui vai demorar para entrar o VirtualBox aqui no meu computador. Ele fica muito lento. Esse é um computador mais limitado, não. Tem aqui uma distro, olha. Um vídeo do Ubuntu Killing. Você pode olhar o Ubuntu Killing aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Open Suzy. Ubuntu Killing aqui, olha. 20.04. Teste no pendrive, Ubuntu Killing, etc. É sobre essa disto que nós estamos falando. Então, ele está dizendo, vamos na página dele. Que é para o povo chinês. Essa é a página dele, olha. Vamos traduzir aqui para português. Essa é a interface dele. Dá para você pegar bastante informações aqui. Agora vamos pegar aqui, olha. Deepin. Deepin Technology. Vamos por Deepin. Distro Watch. Eu gosto de pegar informações aqui no Distro Watch. E vamos pegar aqui o Ubuntu Killing Distro Watch. Não, aqui eu digitei errado, né? Acho que é assim. Ubuntu Killing Distro Watch. Então, nós vamos aqui, olha. Essa é a página aqui do Deepin Technology. Está em inglês, é um pouco em português, olha. Aqui você baixa e tal. Tem outras informações, olha. Deepin.org. Aqui tem o Deepin no Distro Watch. Ele está em chinês, olha. Vamos ver aqui como é que está indo. Ah, aqui ele tem uma coisa. Entrou em português, está vendo? Lembrete. O uso dessa máquina virtual deve afetar o desempenho e a experiência, com certeza. Então, ele tem um modo efeito e um modo normal. Vou pôr o modo normal, porque vai usar menos memória aqui. Pode ser que dê para rodar ele aqui dentro. Então, aqui tem informações do... Ele é Debian. Antes ele era Ubuntu, né? Agora é da China. Tem 680 acessos por dia. Tem várias informações aqui dele, olha. Tem várias reviews aqui embaixo. Uma nota boa. 8.7. Mas acontece o seguinte. Quando eu fiz... Eu não consegui instalar um programa para gravar a tela dentro dele. Usei um outro programa que ele tinha. Ficaram vários pedaços. Acabei desistindo. Vamos aqui, olha. Se ele tem 680 acessos, ele deve estar entre o décimo e o vigésimo. Vamos aqui, olha. Ah, ele já tocou o som aqui, olha. Está entrando. Opa, aqui tem uma Debian Stinger Scepter. É bom ver, senhores. 2021. Dia 2, olha. Isso aqui é bem novo aqui. Depois eu vou ler essa... Então, está aqui, olha. O Deeping, ele está em décimo quinto. E o Ubuntu Killing está em décimo terceiro. Esse aqui é o Ubuntu Killing, que é o mesmo que tem no canal, olha. Tem a página dele. Acho que não abri a página dele. Vamos abrir a página dele aqui. Também tem chinês. Vamos colocar em português, né? Português. Esse traduz aqui para o português, olha. Simples, fácil de ligar. Aí, olha. Isso aqui, olha. Está vendo? Esse é o Ubuntu Killing. Então, você vê que a própria Canonical está dizendo... Olha o Ubuntu Killing. Traduzir para o português. Ele está dizendo que é para o povo chinês. Chinês, e que ele usa aqui, sistema de escrita chinês simplificado e etc. Então, aqui você pega informações deles. Vamos ver se ele está rodando aqui. Não, não vai rodar. É demorado. Eu vou colocar em um pendrive e aí eu mostro o pendrive. Mas, olha, ele já está abrindo, está vendo? Mas, você aprendeu como é que faz para vir em português. Olha, instalar Deep. O horário não está certo, né? Mas, realmente, fica bem prejudicado aqui esse VirtualBox. Mas, acabou dando certo. Então, eu vou pôr essa ISO. Ela está aqui no Downloads, olha. Está aqui no Downloads, olha. É essa ISO aqui. Ela tem 278. Eu vou pôr essa ISO no pendrive. E a gente testa no pendrive. O Astra, ele tem um aqui, olha. Acessórios. Fly Admin ISO. O pendrive tem 4 GB, então vai dar. Eu vou escolher a imagem. Está aqui no Downloads, olha. Deep. Open. E vou colocar essa imagem aqui. Aí, eu vou dar o boot nele só para a gente ver um pedacinho dele. Porque aqui não vai rodar aqui. Ah, ele entrou aqui, está vendo? Espaço insuficiente em disco. Então, olha. Esse é o menuzinho dele aqui, olha. Está vendo? Mas, ele não responde direito aqui, olha. Mas, se você olhar o vídeo do Ubuntu DDE que tem no canal aí, você vai ver que é igualzinho, olha. Está logo aqui no início, olha. Eu subi esse vídeo faz uns dois dias. Ubuntu DDE, olha. Muito rápido. Muito bonito. Vale a pena você assistir esse vídeo aqui. Com a diferença que está inteirinho em português, né? Eu não sei se o vídeo eu fiz em inglês ou eu fiz em português. Mas, você aprendeu como mudar. Você põe o PT-BR ali. Ele vai entrar em português, olha. Aqui, olha. Aqui, ele todos os aplicativos. Album, vídeo. Vamos ver o que ele vem no vídeo. Aí, daqui não tem jeito. Ele não responde, olha. Eu vou fechar isso aqui, olha. Vou desligar a máquina virtual. E a gente faz de novo essa parte do vídeo. Aí, eu vou gravar no celular, né? Aqui vai demorar um pouquinho. Está em 9%. Vou salvar esse vídeo aqui. E a gente, na hora que ele terminar aqui, a gente continua e dá o boot nele pelo celular. Coloquei no pendrive. Lembra que você tem só 5 segundos para mudar a setinha aqui, né? Vamos mudar ali para testar no pendrive. Olha já. Então, eu vou pôr a primeira ali. Apertar o tab. A gente vem aqui, olha. E muda aqui, olha. PT. O BR, eu vou pôr em maiúsculo, né? Como estava, olha. E aqui, olha. Live Installer. Nós vamos colocar, tira. Agora, é só apertar o Enter, olha. Pronto. No pendrive, ele é um pouquinho mais rápido, né? No canal, tem um vídeo que mostra o que você precisa para testar uma ISO no pendrive. Você precisa dar ISO. Precisa de um programa para colocar ISO dentro do pendrive e de um pendrive, né? Você sempre tenta. Se não der certo com um, você tenta outro programa. Antes de baixar outra ISO, você tenta outro programa. Você pôs pelo Rufus. Tenta pelo Linux, se você tiver. Tenta pelo Universal USB Installer. O Balena Etcher. Tem o Win32. Disque Major aí também é bom. Ó, carregou, tá vendo? É bem mais rápido que no VirtualBox, ó. Já tocou uma, um som ali. Eu vou ver se ele tem, ó. Tá em português, ó. Tá vendo? Deu certinho, ó. E aí você tá usando, escolha uma área de trabalho, modo eficiente, modo fashion. Modo efeito, modo normal, ícones. Uma série de coisas aqui. Eu vou ver se ele tem um programa. Ele tinha um programa de gravar a tela dentro dele. Mas aqui você já viu. Ó, você já viu aqui como funciona. Vamos ver aqui se tem o App Store. Bom, eu tive que entrar de novo nele aqui, ó. Eu vou tentar instalar o programa nele. Ele tem um programa aqui. Aqui é uma tela de bem-vindo, né? Você pode concluir. Só pra te mostrar como usa. Porque ele não instalou o Simple Screen Recorder. Eu fui na loja, mas não instalou. Ele tem um gravador de tela aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Não sei se tá focado aí. Você clica aqui e vai aparecer o tamanho da tela. Agora você dá um clique. Você vai capturar? Não. Você vai gravar. Ali, ó. Tá vendo? Você vai gravar, ó. Não sei se tá aparecendo o que tá focado. E a opção que eu vou pôr, eu vou pôr MKV. O som. Eu mandei gravar o som do sistema. Deu certo. E agora é só clicar aqui, ó. Na hora que você clica nesse botão, ele começa a gravar. Então eu vou começar a gravar e pôr o celular aqui pra pegar o som. Vou pra gravar. Aperto ali, ó. Pronto. Ele dá gravar em três. Tá vendo? Bom, então, ele já tá gravando. Usando esse programa aqui, ó. O gravador de tela. Pois bem. Eu já vou clicar aqui, ó. No papel de parede e protetor. Se não eu esqueço essa parte. Eles ficam aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tanto o protetor de tela quanto os planos de fundo. Papel de parede, né? Bastante aqui, ó. Pra você escolher o papel, é só clicar aqui. Bom, então, aqui ele já detectou tudo, ó. Aqui, nenhuma mensagem. A lixeira. O horário tá certo. Vamos clicar aqui pra ver o calendário dele. Aqui é energia. Teclado virtual. Aqui oculta e mostra os ícones. Aqui a conexão de internet. Já pegou o Wi-Fi, ó. Que tá na conexão cabeada. Aqui o volume. Input Window. Deve ser. Área de transferência, né? Ele guarda aqui. Aqui o programa que tá gravando. Se clicar nele, ele fecha, né? Ele vai gravar aqui em MKV. Aqui a central de controle dele, ó. Bem bacana aqui. Tá. Teora atualizações. Configurações gerais. Ah, tá. Vou... Personalização. Ele tem o tema Dark. Tem o automático. Você configura depois dos 18, né? A transparência e o claro. Bom. Aqui vamos fechar aqui. Aqui o calendário. Música. Álbum, né? Você organiza suas músicas, seus álbuns. Aqui o App Store. Vamos ver a loja de software dele. Ele tem o Simple Screen Recorder. Eu acho que depois de instalado, ele instala. Mas aqui eu cliquei e ele não instalou. Você pode pesquisar que ele deve estar carregando o software. Algumas coisas em chinês, mas aqui está tudo em português, ó. Deu certo aquilo que a gente fez. Deu certo o que nós fizemos lá, ó. Tem atualizações. Não vou clicar aqui em pernúnia. Então vamos ver aqui o Lazarus. Você tem o Lazarus. Deve ter. Deve, né? Tem, ó. Minha versão do Lazarus aqui, ó. A última é 10. 2.0.10. Esse é o 2, ó. 2020. Dado a atualização. Mas eu estou no 2.0. Então ele tem o Simple. Ah, foram dois S's. O teclado fica bem sensível nesse... Nessa interface, viu? Simple Screen Recorder. Ele achou. Mas você clica em instalar, ele não instala. Bom. Pode ser que depois de... Está disto instalado no HD, né? Vamos ver aqui a internet. Internet, acho que tem outros browsers. Tem, ó. Chrome. Firefox. Firefox EN. Iandex. Firefox ESR. Está carregando mais aqui, ó. Ah, aqui ele está colocando os gerenciadores também. Tem o Opera, o Brave, que eu gosto. Bom, então aqui você procura. A loja de softwares dele está bem completa. Bastante coisa em português também, né? Então vamos aqui, ó. Aqui há o navegador de internet, o browser. Vamos no YouTube. YouTube.com. Vou apertar Enter aqui. Está abrindo o YouTube. Aqui é o menu dele, né? Todos os aplicativos, ó. Internet. Deixa eu fechar isso aqui. Pegar um vídeo pequeno aqui. 3 e 10, esse aqui, ó. Tirar aqui. Rápido, topirama. Já pegou aqui. Já pegou o som aqui. Vamos fechar aqui. Deixa eu ver qual é esse browser aqui, ó. Ah, o Chrome. Eu chamo Chrome 7. Isso é baseado no Chrome. Está aqui. Fecha aqui. E aqui. Bom, aqui nós vamos aqui. Eu vou pelo celular, porque depois não tem como diminuir essa janela ou fechar e desligo o computador, né? Lembrando que essa aqui é uma livre. Poderia ter tentado colocar lá, livre USB, em vez de livre Installer, mas eu vi que era para tirar, não o site. Então, eles ouvi tirar. Então, esses aqui são os programas dele, ó. Escritório. Vem com o livre Office. Sistema. Terminal. Vamos abrir o terminal para ver como que é. Bacana o terminal aqui, hein? Sobre. Tá. Bom, eu vi num vídeo. Não vou citar o nome. Porque tem as auditorias, né? E uma auditoria diz que ele pegava informações para fins estatísticos somente. Eu, particularmente, não acredito no governo chinês. Se você quiser acreditar, fique à vontade. Cada um tem o... Eu até concordei com o comentário num vídeo que eu vi sobre esse Linux. E no fim, eu até tirei meu comentário lá, porque a falta de educação, os xingamentos, é uma coisa impressionante, né? Tá cheio de sabido no mundo, né? Eu prefiro não acreditar. Digitalização, manual. Criador de disco de inicialização. Utilitários de disco. Vamos ver se o utilitário de disco dele aqui. Vamos ver se a gente vai vendo outra coisa aqui. Primeiros passos. Câmera. Instalar o DIC. Nós vamos no final. Vou pegar o celular, porque ele vai fechar. Central de controle. Detectou todas as partições aqui, ó. Bom. Já dá o tamanho em gigabytes. Bem legal. Tá bem rápido esse Linux aqui. Então, vamos aqui. Câmera instalada no DIC. Então, eu vou salvar esse vídeo aqui, ó. Só clicar aqui e ele vai salvar. Já vão pegar o celular e vão para o programa de instalação, que aí o vídeo não fica tão longo, né? Bom, então ele salvou o vídeo na hora de trabalho, ó. Vamos reproduzir aqui o vídeo. Já tá reproduzindo, tá vendo? Ficou com sete minutos. Maravilha. Eu vou copiar esse vídeo aqui para uma partição. Porque depois que desliga aqui, ele vai... Vou perder aqui essa... Ele não salva, né? A persistência. Western Digital. A deepening em português. Você viu que deu certo, né? O português ficou legal. Eu já tinha gravado alguns vídeos aqui, ó. Colar. Beleza, funcionando. Maravilha. Bom, então agora que nós vamos no programa de instalação, vai ter que ser no celular mesmo. Vou procurar não mexer o celular. Porque na hora que a gente encerrar, ele desliga o computador. Eu tô usando o MBR. Porque eu tenho o Windows 7. Então aqui você concorda, né? É, eu concordo porque eu já tinha escolhido o português Brasil, ó. Próximo. Disco inteiro? Não. Avançado. Ó, já detectou as partições aqui, tá vendo? Tem o Astra Linux aqui. O Windows 7. O Windows 7 reservado. Tem uma partição comum que eu deixei de 10 GB aqui. Tem o Swap, ó. Tem o Swap. O Astra. E a partição... A partição... SDA7. Acho que é a Home. Bom, então na hora que eu clicar aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero cancelar. Eu vou abortar e ele vai desligar o computador, ó. Essa tela não tem jeito de diminuir. Abortar. Desligou. Bem rápido, né? Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma nova dica. E a gente se encontra num próximo vídeo. E a gente se encontra num próximo vídeo. E aí